Aí peguei do outro, peguei do outro, ninguém pega o que é de ninguém. Nós temos a capacidade de captar, sim, mas a gente tira do outro e traz para a gente? Não, é tudo feito através de frequência. Eu vou captar uma coisa aqui da Andresa Molina, como se está isso uma anteninha ligasse nela, e dela ligasse em mim, e ali a troca de informações, de maneira que vai frequenciar com aquilo que eu já tenho dentro de mim, e aí eu posso tratar tal técnica que ela explicou. O que acontece quando eu trato uma pessoa e eu fico mal? Aquela frequência que estava na pessoa frequenciou com o mal que em mim estava para eu poder tratar. E é esse o objetivo da psicanálise e espiritualidade, deixar vocês, deixar as pessoas íntegras. antes do seu cliente, você tem que pensar primeiro em você. E aí Tchau.